Partiu Carreteiro Austral, vamo que vamo! Domingão, tamo aqui saindo de Glumenau, a gente já andou um pouquinho, tamo chegando em Rio do Sul já, e a previsão é que daqui 3, 4 dias a gente chega na Carreteiro Austral no Chile, a famosa Patagônia, é um dos lugares mais incríveis aí, é só a estrada já, por ser um ponto turístico, então a gente quer chegar lá, passar a virada do ano para 2024 na Carreteiro Austral, mas existe todo um trajeto aí que a gente vai passar pela Argentina e são muitos quilômetros que tem que rodar, então mais de 3 mil quilômetros, e eu pretendo fazer um diário de viagem aí, gravar alguns trechos específicos, compartilhar com vocês algumas dicas, pra, enfim, deixar documentado né, toda essa experiência aí, tomar cuidado com os radares aí, porque são muitos aqui no Brasil e também lá fora, não sei como funciona, vai ser uma experiência nova, e a gente tá muito empolgado né, né Thalian? Sim, estamos vendo, e a gente até atrasou a viagem porque a gente tava meio assim, por conta, tinha dado vazamento do radiador, mas a princípio já regularizou né, tinha levado a mecânica, então é pra ter subido mesmo, mas, talvez se, ainda no Brasil, já que são mais de 800 quilômetros para chegar lá na fronteira, se der algum alerta assim, que a gente fique, peraí, melhor a gente voltar em outro momento, a gente vai abordar a missão né, vai abordar a viagem e vai voltar em outra oportunidade, gente, a gente espera que corra tudo certo e a gente consiga ir para lá né, que o nosso carro aqui dê conta. E a gente vai fazer uma viagem bem aventureira né, tipo um mochilão né, um mochilão de carro, porque a gente tá disposto aí a dormir no carro e tal, economizar na hospedagem, para a gente ter um pouco mais de conforto lá na cidade. Quando a gente chegar no objetivo, já que a maior parte aqui do local a gente vai passar direto né, não vai parar nos pontos turísticos, para a gente curtir lá a região. Então, a vista em si mesmo ela já é surreal né, vocês vão perceber ali nos próximos vídeos. E convido vocês para assistir aqui toda a playlist né, quero fazer uma playlist no YouTube e vou deixar registrado todos os pontos. Tá certo pessoal? Qualquer dúvida aí que vocês tenham sobre o que precisa ir para o Chile, para ir para a Argentina, qualquer coisa que vocês queiram saber, deixa nos comentários aí que a gente pode tirar algumas dúvidas de vocês. Tá certo? E aí temos o papai noel passando. Oh papai noel. Esse calorão que tá a 40 graus, tá sofrendo debaixo daquela mantinha vermelha dele. Mas é isso aí, quais são as suas expectativas Thalia? Ansiosa para conhecer a tão falada, a tão falada careteira austral, que eu não conheço muito não na verdade né, mas o meu excelentíssimo marido que conhece. Então, ansiosa para saber como é e conhecer. Vejo a esquerda e permanecer na BR-470. Caraca, você acha que ele é mais de radar né? Na hora que a gente vai gravar o vídeo, radar, radar, radar. Tanto, tanto, radar aqui, aqui tem mais um, ali em cima. Esses aqui é de boa que a gente consegue ver né, mas tem outros radares que eles são mais escondidos. Aí tem um aplicativo que a gente utiliza, que ele fica dando bip. Então, isso é muito eficiente né, essa é a dica, eu pedi para o meu sogro. Como que é o nome, é Bolt? É Radar Bot. Radar Bot. Aí passou em qualquer radar aí, vai te avisar um pouco antes e aí você já fica ligado. Não vale a pena. Então, mais um radarzinho aí pela frente. Mas é isso aí, a gente vai compartilhando com vocês nos próximos momentos. Até a próxima. Valeu. Tô passando aqui pelo Vale do Contestado. E assim, a gente tá indo pra Patagônia. E lá é uma vegetação totalmente diferente, né, daqui que tá a estrada, pra gente demonstrar aqui. Cara, nosso Brasilzão é muito bonito. Lugares aí fascinantes. Inclusive essa região, Santa Catarina, mais pro oeste, eu ainda não conheço. Mas é um desejo aí, já de muito tempo, conhecer. E agora em 2024 eu vou arrumar tempo, nos finais de semana, enfim. Enquanto eu consigo conciliar junto com o trabalho, né, nos finais de semana pra poder conhecer aí tantos cachoeiras que tem, outros lugares bonitos que tem aqui na região. Toda Santa Catarina é muito diferente, né. Do norte ao sul ali, do leste ao oeste. Tanto das praias, de quem, das cachoeiras. Tem muita riqueza aqui na região. Então vale a pena preparar uma viagem somente pra conhecer esses lugares, né. Então eu tava pensando aqui, né, poxa vida. Aí a gente tá indo lá pra outro país, vai atravessar a Argentina, vai chegar no Chile pra conhecer o lugar. Só que assim, é uma vegetação, é uma... como que eu posso dizer? Até o relevo, enfim, toda a parte climática, né, completamente diferente. E querendo ou não, os cumes lá com o vulcão, com neve em cima, ainda mesmo no verão. Então é uma outra realidade, né. Eu acho que tem que conhecer tudo, né. Acho que não é, ah, vai deixar o Brasil pra conhecer lá. Acho que tem que conhecer todos os cantos mesmo. E nesse momento a gente decidiu ir pra lá. Mas, eu já quero deixar registrado. Que eu quero conhecer aqui todas as regiões aqui em Santa Catarina. Então, se você quer conhecer também junto comigo, já se inscreve nesse canal aí pra acompanhar os próximos vídeos, beleza? Então, primeira parada do rolê. A gente tá mexendo nas pernas. Foi também dar uma olhada ali na água do regiador pra ver se tá tudo em ordem. E diminuiu pouquíssima coisa. É... aí aproveitei pra... Fazer um cafezinho. A gente trouxe aqui, ó. Um esquema. Um fogãozinho elétrico. Aqui, eu acho, um canequinho, né. Colocou essa tampa da panela aqui pra passar um cafezinho. E é elétrico, não é gás. Isso que é interessante, né. A gente usou um inversor. Vou mostrar aqui pra vocês. E esse camarada aqui, ó. 300 watts. Tá mandando energia aqui. Ele transforma na tomada, né. O colega tá aqui na saída do carro. Então, vai ser muito bacana. Pra gente conseguir utilizar tanto pra carregar notebook e celular e tal. Tá ali fazendo lanchinho. E é isso. O carro tá respondendo muito bem. Então, a gente fez, né. A revisão certinha que precisava. Balançamento, geometria. Colocou pneu novo. O problema é que eu tinha um radiador ali. O mecânico resolveu. Apesar de que no primeiro momento vazou. E a gente repôs. Então, por isso que eu tô... De olho ali. Porque ele tinha falado que era simplesmente uma bolha ali. Por isso que deu aquela diminuída. Ele completou. Depois vazou de novo. Eu coloquei água desmirilizada, né. E aí tá mantendo. Agora diminuiu um pouquinho, né. Então, não tô achando vazamento nenhum. Não sei pra onde é que tá indo, né. É... Pelo que eu percebi aí. Isso aí é muito difícil vazar, né. Pra ser a cada três, seis meses. É... Você perceber uma diferença. E olha lá. Então, a gente tá correndo esse risco também, né. Mas a gente... Resolveu aí... É... Enfrentar porque... Era o planejamento da gente conhecer lá. Então... Se a gente não arriscasse, a gente tem que ficar em casa, né. Carta verde já tá emitida, então... Tem que passar a fronteira. Saiu o cafezinho. E... Conferindo o GPS, eu vi que... Tinha colocado o São Borja centro. O GPS puxou automaticamente, né. Coloquei o São Borja e ele puxou automaticamente lá pra região central. E aí ele tava levando a gente lá por cima. Meu, dá uma volta que não precisa. E ainda bem que eu vi agora. Então, a gente vai descer por baixo aqui. É... Pertinho de Passo Fundo. Pra dar uma boa reduzida, né. Vai diminuir mais ou menos uns 40 km do roteiro. Então é um pouco menos aí de... De 700. Vai dar 660. Maravilha. Agora é. Terminar o café aqui e pegar a estrada de novo. Vamos tocar marcha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é Curitibano ainda? Está 28 litros. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Aqui é o que você vai? É Brinópolis. Ah, Brinópolis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para a gente conseguir rodar. Para a gente descansar e amanhã cruzar a fronteira com tranquilidade. Amanhã é Natal. Então... Enfim... Imagina que o movimento seja mais tranquilo, né. Geralmente o pessoal passa Natal e família. Inclusive as estradas hoje, elas estão bem... Bem tranquilas assim, né. Quase 70, que é uma das principais ruas do estado. Então geralmente está sempre cheia. Aqui para o oeste está... Sossegado. É uma curiosidade aqui de Brinópolis. Que a maior parte da localização é movida a economia baseada na agricultura. Grãos é a soja que eles trabalham. Dá para ver aqui os campões de soja. Aqui já foi colhido lá na frente. Está verdinho. A gente daqui a pouco vai chegar já em visa do estado de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Então passar no Rio Grande aí a gente está muito mais próximo aí da... Primeira etapa da viagem, né. Passar pelo Rio Grande aí chegar na fronteira com a Argentina. Vambora que tem muito estrada aí pela frente. Coloquei meu óculos aqui para fortalecer aqui a visão. Estava precisando já, começou a dar uma esclarecida. Mas é isso aí. Bora, bora. Estava precisando pela divisa do Rio Grande. Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Estamos agora no Rio Grande do Sul com muitos raios de chuva. Olha, chegamos com chuva. Trouxemos a chuva de Santa Catarina. Trouxemos a chuva. Está escurecendo. Fica bem escuro. A gente está tentando prender ela aqui no carro. Aqui é o ponte do Rio Niguai, olha. Olha o riozão, velho. Agora. Vou abrir esse aqui. O Rio é gigante, cara. Olha que lindo. Enorme, enorme, enorme. Olha o riozão. Gigante. Olha. Olha o riozão também. Bem grande. Bem grande. Papai do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Divisa de estado. Ó, passo-fugo. 171 quilômetros. Exato passo-fugo. Quanto? 771. É, pelo menos até lá a gente toca, né? É. A previsão de chegada até a fronteira, na cidadezinha lá de São Jorge, está dando 550 quilômetros. Precisando de chegar a 2 horas e 28. Mas a gente não vai tocar até lá, não. Tem uma chuva ainda aí, não sei que pare, né? Então esse pra lá seja mais de boa. Mas até passo-fundo pelo menos vai garantir. Então é isso aí. Inclusive quando chegar lá tem que colocar um passo-fundo aqui pra... Eu trouxe os riozão aí. Pra fazer jôzão. É, a partir de agora é só chimarrão e... E costela foi no chão. Então é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.